O que é que quer entrar, chega aqui, o outro sai aqui e o outro entra. Eu vou controlar isso, está bem? Não, mas ele não consegue, eu vou lhe ajudar. Paulo, eu ajudo aqui, controlar as substituições, está bem? Não, não pode? Só os daí. Vai ser ainda jovem. Já. Já se sentem aqui, não conseguem. Não tem certeza que vai ser. Já se sentem aqui. Não tem dúvida. Já se sentem aqui. Você já se sentem aqui na passage, não? Vocês estão aí! Obrigado. 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 É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. 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 É? É isso. 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 é? É isso. É isso. é? é? é isso. é isso. é? 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 é?